Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais vídeos no meu canal Então rapaziada, espero que você deixe aquele like rapaziada Pra não perder nenhum vídeo meu rapaziada Porque o Youtube vai ficar divulgando meu canal Toda vez que vocês deixarem o like rapaziada É muito importante vocês deixarem o like mesmo Porque o Youtube só divulga se tiver muito like Se passar de 100 rapaziada Preciso que você deixe o like aí pra me ajudar E se não for pedir muito, se inscreve aí no meu canal Pra eu bater o rumo a 3 mil inscritos rapaziada E ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo meu Que saiu ou que vai sair ainda rapaziada Tô lançando vídeo aí quando eu posso lançar rapaziada E é isso mano, como vocês podem estar vendo aí no título Eu vou estar reagindo a esse cara que canta muito mano Não tem nem o que falar sobre ele Cara pra mim é um excelente cantor mano É a inspiração de vida dele que teve no passado Porra foi muito brabo As músicas que ele faz é tipo uma indireta pra ele no passado Entendeu? É a superação então Ele canta muito mano Tá doido Que é o cara da tribo da periferia né O cara Ele é o cara mano Tá maluco Canta muito É isso rapaziada Meu Instagram tá aparecendo aí na tela Família Corre lá me segue Rumo a mil seguidores lá família E é isso mano Bora logo pra esse Rack Valeu fé E rapaziada foi como eu tava pensando aqui agora né Porque tem muita gente me perguntando Ah Pedro o que você não tá fazendo na live etc e tal Mano Além de eu tá esquecendo E além de eu não ter compromisso rapaziada É Esse é o motivo entendeu Porque eu tô perdendo muita hora mano Eu marco 3 horas Quando eu tento fazer live já é 10 horas da noite Aí eu nem faço porque Tá doido 10 horas ninguém vai ver E por favor Se brotem na live sábado Que eu vou tá fazendo Talvez Eu vou fazer Eu vou fazer E deixa o like na live também Porque é importante rapaziada Você deixar o like lá E é isso cara Bora logo pra esse Rack Ó Uma batidinha meio suave ó Só parece ser só Aquela parada Esqueci o nome Piano eu acho Piano não Teclado sei lá Um bagulho assim Viaja não Sente essa parada Tribo da periferia outra vez Kamikaze Uns se arrependem Outros faz tudo outra vez Uns compreendem Outros nem sabem o que fez Uns diz que amam Outros odeiam o que diz Uns só quer fama Outros só quer ser feliz Uns necessita ter o mundo pra sentir o amor Outros se contenta com um simples buquê de flor Pra uns nem tem valor Um abraço Um aperto de mão Uma palavra de conforto Uma oração Pra outros não Pai nosso na cela é em vão Prefere o frevo com as vadia Que o amor do irmão Soldado joga álcool e sal nos leprosos Mata Jesus de novo e fica famoso Quanto o moleque se torna perigoso O policial dá vários tiros em mais um criminoso Uns tentam entender o que os outros fazem E se ajoelham perante a mesma imagem A mesma cena com outros personagens Uns se ausentam enquanto outros padecem Uns tá no crack, outros tão na igreja Uns tá de coração sangrando enquanto outros festeja Uns de GTI, outros na UTI Uns na cerveja, outros no sedativo perto do fim Algemas no pulso e o rosto estampado na tela E o lado oposto com vários disparos no rosto Enquanto os pensam e semeiam as flores na vila Outros se armam e promovem horrores na esquina Que desanima em saber que isso contamina Saudade de uns faz outros cometer chacina Só mais um, outros e outros que não sonham mais Entre os rios e a cada dia Só mais um, outros e outros que não sonham mais Entre os rios e a cada dia Uns se enlouquecem após o autoconsumo no quarto Outros matam a própria mãe e acendem o cigarro Eu vi de perto o corpo do suicida Que estourou o próprio crânio Pra não perder o amor da sua vida Uns acham graça, outros choram a dor Outros tem medo até onde pode chegar o amor Entendem os que eles pensam e outros dizem Qual a ação quando o coração e a razão se decidem Uns se abraçam, outros se despedem Uns jogam flores, outros rezam pra que Deus proteja Enquanto a fuga de uns teve sucesso Outros ficou na rotatória com certidão de réu, confesso É, o mundo tá fosco Os sábios terão o mesmo final que os loucos As lágrimas e o sorriso se confundem no rosto E a história se repete entre uns e outros Só mais um entre os e outros Entre outros que não sonham mais E acorda de amar o amor Só mais um entre os e outros Entre outros que não sonham mais Entre os e outros E acorda de amar o amor Bom, mano, foi isso, cara Música ficou muito top, mano Porque vocês... Bom, mano, foi isso, cara Música ficou muito top, mano Porque vocês... A gente dá pra refletir, tá ligado? A música e... Mano, sem palavras sobre essa música E deixem nos comentários o que vocês acharam dessa música E se vocês viram até o final Coloca a hashtag like aí nos comentários, rapaziada Quem colocar primeiro Eu vou estar colocando no topo, rapaziada Vou estar fechando no topo, rapaziada É isso, mano Foi como eu falei, mano Os caras cantam muito Tô sem palavras com a música dele Desse cara, mano O cara é o cara, mano O cara tem que ser humilde Tem uma voz braba E o cara é brabo, mano É isso Se vocês quiserem mais reaction dele Deixem nos comentários É isso, mano Muita fé Ah, tamo junto, família Fé Valeu Até o próximo vídeo Oi, o dia que der nós e o bucan Nós é o que mata a nossa sede O whisky pra nós é a Nós leva a vida a gente Tchau 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 Tchau